E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita com apenas dois ingredientes. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Tava com saudade dessa frase, né? Vamos voltar com força total com as receitas aqui no canal Cozinha da Zoeira. E fique ligado que até sexta-feira vai sair mais um vídeo de receita, aquela, pra ganhar um din-din. Se você não assistiu o vídeo que eu falei, clica aqui no card e corre lá assistir. E os ingredientes da nossa receita vai ser apenas dois. A goma de tapioca já pronta e mussarela. Também vou usar um temperinho, mas isso é a parte. Então, vem comigo no nele. Como disse a minha mulher aqui? Vou usar o temperinho. Qual o temperinho, Rafael? O lemon pepper? O lemon pepper! Bom, primeiramente, vamos ligar o fogo, Nelson. Fogo alto. A gente vem e coloca duas fatias de mussarela. E vamos esperar ela derreter bem. Chegou nesse ponto, a gente vem e coloca a tapioca por cima. Não tem uma quantidade exata. Colocou. A gente vem espalhando. Agora é a hora do mestre. Virou fácil. Agora você pode vir com mais queijo. Colocar uma fatia só. E vou temperar o lemon pepper. Mas pode colocar orégano. Ou o que você quiser. Colocou o lemon pepper. A gente vem e vira. Certo, desligamos. Agora vamos provar essa delícia. Antes de provar aquela pergunta clássica. Quer alohane? Gente, isso aqui... Nossa. Façam e tiram as conclusões. Gente, isso aqui é zerar a vida numa tapioca. Meu Deus. Vou até parar o vídeo aqui porque... Você ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever em nosso canal. Também segue a gente no Instagram. Arroba Cozinha da Zoeira. E segue a minha esposa também. Arroba alohanevanete. Que ela tem postado um conteúdo muito massa. Sobre produtos naturais. Uma vida mais equilibrada. E fora isso. Vem comigo. E aí E aí E aí